Senhoras e senhores, hoje nós vamos ver vídeos incríveis. Maravilhosos, estupendos. Esse tá bom mesmo, porque eu tô gravando a abertura depois de ter gravado o vídeo. Esse realmente ficou legal, tá? Então se querer ver um vídeo legal, é esse. Então é pra cá que foi o ouro do planeta? Pra Inglaterra, é. É pra Inglaterra, tá? O Portugal leva fama, mas vai tudo pra Inglaterra. Mas quem tá lá tá na coroa do Charles. É por isso que eu amo viajar nas estradas na Noruega. Banheiro. Tem banheiro? Ah, aqui também tem. Ah, não, tem. O que tem demais no banheiro? Vai tocar musiquinha quando você entrar? Mentira, não é não. Você faz xixi no rio? Não, eu gosto de xixi ali do lado disso. Você só avista. Não, mas aí você tá usando o banheiro e o povo tá te vendo do lado de lá do rio? Não, 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 não. Pera lá. Não, não, eu acho que não dá pra chegar do lado de lá do rio. Pera aí, deixa eu analisar isso. Não, olha lá. Se você tá lá e o outro tá aqui, você vê, gente. Não, não, acho que tem tipo uma ilhota aqui. É meio distante. Meu bem. Não, mas é muito bom pra reflexão. O meu intestino não funcionaria no lugar desse. É bonito? Bonito. Mas tipo assim... Não é pro intestino funcionar. Meu intestino é tímido. É mentiroso. Dependendo qual a mente produz a mesma coisa que o intestino, mas eu vim continuar. Eu já joguei isso aqui em algum Uncharted. Eu nunca joguei em Uncharted. Nem eu, João. No outro dia trabalhei eu do Antártica. Ah, não é fake, não. Ou na Antártica. Ai, meu Deus, o que foi nas costas, moço? Tá igual eu depois... Gente, não tem uma corda pra segurar a pessoa? Meu moço, moça. Agora eu preciso saber. O vento levou? O que que aconteceu? Ele tá ali pedindo socorro? Ela é Scarlett O'Hara? Não, tem aqui, ó. Fonte Instagram. Que foto? Tirou foto da Orca. Olha que coisa bonita, meu Deus do céu. A Antártica é bonito. De ver de longe. De ver de longe. A gente veio lá no verão pra ver. Não. Por favor, Nilce, introduz esse momento pra gente. Aquele momento especial. Em que eu e o Leon anunciamos a cura pro seu problema profissional. Você pensou nisso agora? Acabei de inventar. Ficou até bom. Fui de mim, esse negócio não é meu espetismo. Porque esse é o momento Alura e a gente tá fazendo agora de volta em casa. Ficou com saudade disso? Eu espero que sim, porque a gente tá fazendo tudo da rua, porque a gente tá viajando. A Alura é a plataforma online na qual, com o Plano Sol, você tem acesso a mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia, incluindo agora a inteligência artificial também. Se você já viu a gente falar da Alura aqui um monte de vezes, nunca clicou pra ver os cursos. Ah, você tá perdendo seu pequeno. O que você tá fazendo da sua vida, custa nada, sei lá, ver, pode ter alguma coisa que te interessa. Porque na Alura, você pode aprender coisas como como fazer jogos de videogame, aplicativos pra smartphone, como usar o chat EPT nas coisas mais complicadas do seu dia a dia. O Medione pra fazer imagem. Também tem Data Science, Marketing Digital, edição de vídeo, edição de imagem. Tem curso de um monte de carreira de tecnologia lá. Você que não sabe o que quer fazer, como todos os cursos estão incluídos em um plano só, você pode assinar o plano, fazer o introdutório de todas as áreas, descobrir o que é pra você. Você aí que não sabe o que quer fazer da vida, mas quer trabalhar com tecnologia. E aí depois você se aprofunda fazendo os cursos intermediários e avançados da área que você escolher. Clica aí na Alura, link na descrição e no nosso link tem desconto. Você falou que vai com o nosso link tem desconto, tá? Ah, vai com o nosso link, né? Por favor, gente. Mesmo que você for conferir só os cursos que tem, vai no nosso link. Porque aí eles continuam patrocinando aqui a gente, a gente continua feliz, a gente continua rindo, fazendo você rir. É uma, né, aquela coisa, saúde da economia. Uma mão lava a outra. A gente tinha que parar de desenvolver essa coisa agora. Esse é um robô que pode nadar, andar na areia, no gelo e nadar debaixo d'água. É quase uma raia. Eu também posso andar. Aquela raia que anda na areia. Eu também posso andar na areia, no gelo e nadar embaixo d'água. E ninguém elogia e faz vídeo a meu respeito. Tá vendo? Eles são muito privilegiados, cara. Começa assim, entendeu? Sendo ovacionado por algo simples que qualquer pessoa faz. Mas ele aspira, pô. Não, não é esse robô não, Nilce. Ele faz o quê? Ele só se desloca. Muito legal. Não, não. Bonito o bicho, vai. Não, bonito é a única coisa que ele não é, Nilce. Não, não, não. Fala sério, meu bem. Olha aí, que bonito. Usando a tecnologia da arranha. Você tá na piscina, meu, um bicho desse. Se bem que podemos treinar umas águia braba. Olha a águia treinada pra neutralizar drones. A águia pega o drone de culpa. Parece uma pomba também, é um drone mesmo. Nossa. É um drone daquele grande antigo ainda. Ué, meu bem, já sabemos o que aconteceu com o seu drone. Eu não gosto dessas águias, não. Eu não queria ressuscitar esse momento de tristeza. Eu não tenho uma águia, mas eu tenho um drone. Eu perdi meu drone, tá agindo às férias. E a gente não sabe o que aconteceu. Tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu tinha colocado no seguro. O seguro me deu outro drone. A ruim é que tava no meio da viagem, a gente tinha umas cinco locações pra filmar ainda, eu tive que comprar outro drone. Agora eu tenho dois drones. A gente vai vender um. Se você tem interesse em comprar um drone. Quando você zera o basquete? Vai ser alguma coisa editada. Depois a gente vai ter que ver o gaveta do mentir. Que isso? Que isso? Que que é isso? Não, quero ver de novo. O cara veio, roubou a bola. Não, ué, ele pegou a bola no ar, não fez nada com o cara. Não, ele bateu no braço do cara. Não pegou não, olha lá, meu bem. O cara tirou a bola na classe. E pior, ele jogou meio que girando, ó. Olha como é que gira. Ele girou, véi, ele girou. Eu tenho certeza que nada de só isso foi sorte, foi só habilidade. Ele treinou isso a vida inteira. Esse moleque é muito bom. Alguém deu emprego pra ele na NBA. Porque a sorte também é um componente do bom atleta. O mundo tá cheio de gente esforçada que não marca isso. Ou não, não, não é, não é, calma. Não tenho certeza sobre como funciona a física disso. Andando no ar. Vai o moço com pneu, fazendo de crossfit. Meus amigos! Eu acho que é fake. O pé dele ali parece ser alguma coisa no pé dele, não parece? Parece muito que tem alguém levantando. Tem um homenzinho vestido de verde lá embaixo, não tem? Cara, não, não tem como. O cara é forte, mas dá pra fazer isso? Eu sou higiena de acreditar que é possível? Gaveta, gaveta. O homem é forte ou o homem está nos enganando? Diga você nos comentários. Eu não sei o que tá acontecendo e eu vou continuar sem saber. Um dos stop motion mais incríveis que eu já vi. Stop motion. Olha, combinado com a música, você não tá ouvindo. Caramba! Como que o cara fez isso, Leon? Por que a gente não faz isso, Leon? Você faz isso com vídeo e isso daí é propaganda pra um gimbal. Que isso! O negócio é que isso daí, na verdade, é um vídeo que o cara tá cortando os quadros do vídeo, né? Pra ficar desse jeito. Mas aí, então ele tá pulando, porque os pés dele tão sempre juntinho? Exato. Ele tá andando pra frente e para, anda pra frente e para, anda pra frente e para. É um vídeo que ele aplica o efeito de stop motion. No celular ele fez isso? Sim. Isso é muito bom, cara. Temos artistas entre nós. Uma salve de palmas. Exatamente. Você vibra, eu acho maravilhoso. A Anissa acabou de descobrir a arte aqui. Eu descobri a arte, eu descobri a beleza na vida. Vamos filmar isso? Pra quê? Sei lá, pô, só vamos. Nada que acaba bem começa com essa frase. Não vai acabar bem. O cara vai pular pelo vidro. É o que no Reeves? É o que no Reeves? É o John Wick? Não, não é não, gente. Não é não. Tem uns vidros que são feitos de açúcar, né? Esses vidros aí são feitos de açúcar. É. Senão o cara ia ter saído todo machucado. É. Não, isso é inteligência artificial. Mas olha lá, a moça respondeu. Se isso fosse um vidro real, poderia ser realmente impossível de se manter. Mas o palpite dela aí, o nosso, é que é açúcar, vidro de açúcar. O vidro de açúcar. E é tão frágil que, tipo, ele não oferece nenhuma resistência. Então ele não tem nem a capacidade de interromper ou alterar a trajetória do skate. Exatamente. E no final você pode comer ainda porque é doce. É, você pode dar uma na medida. Então é assim que nasce o gelo? Tipo assim, o João, ele faz umas perguntas assim. Pra quem que ele faz? O papai gelo enquanto a mamãe gelo. Por que você tá segurando a minha mão, meu bem? E aí vem a cegonha gelo depois de um tempo e traz o gelinho. Nasceu. Ai, gente, esse é o fim do nosso planeta. Eu não sei por que a gente tá rindo disso. Não é bonito, isso é trágico, tá? É um gelo azulzinho, né? É porque ele tá azul porque ele era... É a cara do pai. Deixa eu parar lá. Quanta bobagem. Vambora, vambora. Então é assim que nasce as plantas, é? A mamãe plantinha encontra o papai plantinha. Olha aí, essa geração Z, né? Ele acha que é estranho. Você sabe que é assim, né? A gente aprende isso na escola, a gente plantava o feijãozinho no algodão. O João deve achar que vem no saco, nasce no saco. É, é bem legal isso, né? Quem que teve paciência de ficar filmando? Não, na verdade você não precisa, é só colocar a câmera lá. Mas que câmera que não acaba nunca? Uma foto por hora, né? Será que de hora em hora? É, porque olha como é que passa rápido os dias aí, ó. Igual a Telecena? Igual a Telecena. De hora em hora. A Telecena. Quando colocam muita pimenta na comida? Ela é a salsa mais explosiva. O que é isso, gente? A salsa? Gente, isso não é pimenta não, gente. É bombinha? Eu tenho certeza que alguém aqui deve ter explicado. Quando a receita pede sal... E você adiciona sódio. Eu não sabia que dava, eu não tive química, desculpa. As tecnologias pré-geladeiras. É, chamava gelo. Não, o povo botava coisa pra conservar no sal, na gordura. Barro. Ah. É uma pedra. É uma argila. É um barro, um vaso. Argila e a comida dentro. Que legal. Olha. Sério que isso funciona? As bactérias não comem o treco lá, não? Eu acho que não, né? Porque tá isolado, ué. Pode ser que seja a bactéria aeróbica e aquilo lá tampe o oxigênio. E ela não consiga prosperar, né? É a única teoria pra mim. É porque ele não é entendido na sua. Método afegão de preservar uvas. Caramba. A fruta fica fresca por até seis meses. Caramba. Eu tenho certeza que é isso. O bicho spawnou. Tá lá o homem pescando, o homem sabia. Ah, não. Isso é pra... Que que é isso? Spawnou, renderizou na hora. Nilce, eu sei o que aconteceu aqui. Ele tá caçando crocodilo. Eu posso falar que eu li no livro do Heródoto como é que caça crocodilo? Senta que ela meia história. Ele gosta de contar vários fatos inúteis. É o primeiro livro de história da história. Então, o cara que inventou a história, disciplina de história. Chama história porque o livro dele chama Historie, as investigações de Heródoto. E investigações e a história em grego geônico logo virou história. O nome da disciplina que não existia antes dele. Aí... A gente tá reagindo ao vídeo de crocodilo. Olha só. De vez em quando, ele faz umas digressões quando ele tá descrevendo alguma coisa. E tem essa parte que ele tá falando do Egito. Aí ele para pra explicar como é que se caça crocodilo. Nilo, o que que você faz? Você pega um pedaço de porco. Você joga na água. E eles pegavam um filhotinho de porco e colocava na margem gritando. Aí o crocodilo ouvia o barulho do grito, ouvia o pedaço do porco e vinha. Aí eles caçavam o crocodilo. Os caras tão brincando com o crocodilo ainda. Eu não tenho essa coragem não. E se o crocodilo ali tem o tempo de pensar e imaginar. Bom, esse pedacinho aqui tá fácil, ok? Mas é um pedacinho. Esse aqui do lado, que tá segurando a vara, talvez me dê um pouquinho mais de adrenalina. Mas é um pedação. Eu, se eu fosse um crocodilo, eu ia... Eu acho que... Eu ia partir pro desafio. Eu acho que ele não consegue fazer os pensamentos tão complexos assim não, Nilce. Dizem que o metabolismo dele é bem lento. O que que tem a ver? Eu não sei. Você pode fazer a digressão, eu não posso. Recomendação para férias futuras? Uaiyahuaca. Segunda maior caverna marinha do mundo. Com uma queda d'água caindo por ela. É a segunda, nem a primeira. Não, é tipo o título de Birigui. Que é tipo a capital do calçado infantil do pé esquerdo. Não, não, não. Sai de cores frias do Brasil, não tem um esquema desse? Não, é só a capital do calçado infantil. Ou a caverna. A segunda maior. Com uma água caindo. Marítima, tem que ser no mar, tá? O João nem pra pesquisar a maior, né? Depois que ele viu que era a segunda, eu tinha que ter posto a maior aqui, né, João? Qual que é a maior? Tipo assim, por quê? Com uma cachoeira. Quem mede umas coisas dessas? Minha missão é viajar o mundo medindo cavernas marítimas com uma cachoeira passando. Gente, não teve absoluta graça nenhuma, gente. João, não tem nada de incrível nisso. Por que esse povo tá tão feliz? Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de largar o joinha aí, se inscrever no canal. É só isso que eu tenho pra dizer, mas essas duas coisas você tem que fazer. Ai, tem mais um aqui na tela, quase que eu esqueço também. Clica aí no vídeo pra continuar assistindo com a gente. Se você chegou até aqui, passa a tarde inteira, tá? Tem um monte de vídeo que você não viu ainda e tem um aqui pra você clicar agora. Mas não deixa de largar o joinha aí, porque ajuda no algoritmo do YouTube, tá? Custa nada, né? Aí ajuda o vídeo. E eu acho que eu vejo você na próxima. Seja feliz sempre.